Vamos fazer então uma revisão da nossa aula número 4 de métodos inferenciais, onde nós aprendemos um pouco sobre o ambiente RStudio e também aprendemos as primeiras instruções na linguagem R. Então pessoal, esse daqui é o nosso ambiente RStudio. O RStudio tem algumas áreas nesse layout que nós precisamos aprender a identificar. A primeira área é a área de console. Ele é uma espécie de chatzinho, onde eu insiro instruções na linguagem R e imediatamente após essa inserção das instruções o R me dá uma resposta. Então, por exemplo, no console, basicamente posso trabalhar como se ele fosse uma calculadora. Vamos lembrar que um computador é sempre uma grande calculadora. O computador é especialista e é muito bom em fazer somas, multiplicações, integrações. E esses são os primeiros comandos, as primeiras instruções que a gente vai colocar no computador, na linguagem R, nesta região chamada console, para interagir um pouco com esse ambiente. Então, uma soma é uma instrução na linguagem R, na medida em que eu informo esta soma aqui no meu console e aperto o ETER, imediatamente eu tenho uma resposta. Então, envio a instrução no console ao processamento daquela instrução pelo motor do R que está rodando por trás desse ambiente RStudio e a resposta logo vem aqui. Posso fazer as quatro operações da forma clássica, como a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então, eu posso combinar aqui soma com subtração, por exemplo, 1 mais 4, 5, menos 3, 2. Posso combinar soma com multiplicação. Lembrando aqui que um erro comum seria simplesmente pensar nesta operação executando linearmente da esquerda para a direita, que daria 1 mais 5, 6 vezes 4, 24. Não. Lembrem-se que as operações matemáticas têm precedência e a multiplicação precede a soma e a subtração. A multiplicação e divisão precedem soma e subtração. E a potenciação precede todas as outras. Então, qual vai ser o nosso resultado aqui? A primeira coisa que vai acontecer é o 5 multiplicado por 4, 20 mais 1, 21. Se eu quisesse que a soma acontecesse antes da multiplicação, eu usaria, como aprendemos lá no ensino fundamental, os parênteses. O parêntese muda essa relação de precedência. Então, primeiramente vai acontecer a soma, 1 mais 5. Depois, esse resultado vai ser multiplicado pelo 4. Ok? Como é que eu faço a divisão? A divisão é representada por uma barra. Então, eu posso continuar aqui a minha operação simplesmente acrescentando a barra. Pílula precedência, vai fazer primeiro o que está dentro do parênteses, mais 5, 6, vezes 4, 24, dividido por 6, 4. Ok? E como é que eu trabalho mesmo com potenciação? Potenciação eu tenho duas formas de fazer. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. Eu utilizo o sinal circunflexo como um operador de potenciação. E 2 elevado ao cubo resultou em 8. Mas eu também poderia usar o dupla asterisco. 2 elevado ao cubo, novamente, 8. E se eu desejasse extrair a raiz quadrada de um determinado número? Eu posso usar a potenciação. Porque uma raiz quadrada nada mais é do que um número elevado a 1,5. Então, qual seria a raiz quadrada de 4? 4 elevado a 1 sobre 2. Será que isso vai funcionar? Vamos lembrar que potenciação precede a divisão. Então, se eu executar da forma como está, ele vai pegar o 4, elevar a primeira potencia, continua sendo 4, dividido por 2, 2. Esse exemplo não foi muito bom, porque tanto 4 dividido por 2 como a raiz quadrada de 4 vai dar 2. Vamos melhorar essa história? Vamos pegar assim, 2 elevado a 8 elevado a 1 terço. O que seria isso? Raiz cúbica de 8, certo? Da forma como está, não vai funcionar. Primeiro ele vai levar o 8 à primeira potencia, continua sendo 8. E 8 dividido por 3 dá 2,66. Para que desse seta a minha cota, como a potenciação precede a divisão, e eu quero que a divisão aconteça primeiro, eu coloco um parêntese na divisão. Agora sim, raiz cúbica de 8 é 2 e eu consigo o resultado que eu gostaria. Eu também expliquei a vocês na aula que, além das 4 operações, eu posso fazer um conjunto de outras coisas dentro desse ambiente de programação. Muitas vezes uma operação mais complexa, ela se dá pela justaposição de diversas operações simples, como essas que a gente acabou de fazer. E essas diversas operações simples são encapsuladas em blocos de códigos que nós chamamos de funções. Por exemplo, existe uma função chamada SQRT, square root, que é uma função que me tira a raiz quadrada de um número. Uma função tem um nome, como eu coloquei aqui. Ela tem um nome. Ela tem um parâmetro, um ou mais parâmetros, que eu informo dentro dos parênteses e ela me retorna um valor a partir do parâmetro passado. Então, por exemplo, qual a raiz quadrada de 16, passando 16 como parâmetro? Ela vai me retornar um valor, 4. Uma função pode ter mais de um parâmetro, pessoal. Lembrem-se disso. Nesse caso aqui, bastou um parâmetro. O que mais que nós vimos? Bom, esses valores podem ser atribuídos a variáveis. Para que atribuir a variáveis? Porque quando atribuo um valor a uma variável, essa variável fica armazenada na memória do computador e eu posso utilizar aquela variável, aquele valor armazenado para uma futura operação. Como é que nós fazemos, então, atribuições? Fazemos dessa forma. Por exemplo, usamos o sinal de igual e quando eu utilizo esse sinal, basta informar o valor que eu quero jogar nessa variável e olha o que vai acontecer aqui. Vou fazer uma atribuição. Esse ambiente global, por enquanto, está vazio. Mas, quando eu efetuar esta atribuição, apertando Enter, pronto. Ele me informa que uma variável foi criada, que essa variável tem o valor 3 e se eu quiser ver alguns detalhes a mais dessa variável, eu posso modificar a visualização dessa variável modificando esta propriedade. No lugar de ser uma lista, eu quero que seja uma grade. Ele me diz, variável A, do tipo numérica, ocupa 56 bytes de memória no computador e o valor que foi atribuído a essa variável é o número 3. Gente, uma outra forma de fazer atribuição, por exemplo, vou criar uma nova variável B, é por meio deste, dessa justaposição aí de caracteres. É um menor junto com um tracinho, fica parecendo uma setinha. Ele substitui aquele igual da linha de cima e é muito usado, em geral é o mais usado, é o que a gente mais vai ver nos scripts em R. Daqui a pouco vou relembrar a vocês o que é o script. Então, ao aplicar aquele valor na variável B, mais uma vez, ela aparece aqui no meu ambiente e eu consigo, a partir dessa visualização, saber que existem duas variáveis criadas e com valores armazenados com as quais eu posso fazer operações, por exemplo, posso dizer, olha, computador, agora some, some A com B. Ao fazer esta soma, ele me retorna de novo um valor que nada mais é do que a soma dos valores contidos nessas duas variáveis. Pessoal, então esse é o console, é um chatzinho, eu estou interagindo, eu passo a instrução, ele me retorna. Acontece que, em geral, eu vou precisar fazer operações mais complexas que serão resultantes da execução de diversas instruções em sequência. Quando isso acontece, o ideal é que nós criemos um script. Como é que eu crio um script? Um script nada mais é do que um arquivo onde eu terei todo o conjunto dessas instruções e eu posso coordenar ou instruir ao ambiente, a RStudio, a linguagem R, que execute todas as instruções na sequência de uma forma direta. Bom, um script é um arquivo comum que eu posso criar para deixar gravado e utilizar depois desta forma. Eu venho aqui no menu File, a primeira opção, New File, tem aqui, logo na primeira opção, R Script. Quando eu abro um R Script, olha o que aconteceu com o meu ambiente. Ele agora tem uma outra área aqui, ele jogou o meu console para baixo e aqui à direita continua da mesma forma, como estava antes. Bom, como é que funciona um script? Ora, todas as instruções que eu colocava no console, por exemplo, eu posso escrever num script. Posso escrever aqui 1 mais 1. Se eu quisesse repetir essa operação futuramente, não faz muito sentido aqui, mas eu poderia deixar gravado e, eventualmente, mandar executar essa linha de comando. Como é que eu faço? Dentro de um script, dentro de um script, a execução de uma linha se dá ao pressionar a tecla Ctrl e a tecla Enter. E o resultado dessa execução vai ser jogado exatamente no nosso console aqui de baixo, que nós já estávamos acostumados a trabalhar. Então, olha só. Esse 1 mais 1 está dentro de um arquivo, um script. Quando eu apertar o Ctrl e Enter, ele executa e joga esse resultado no console. Óbvio que eu não vou usar um script para fazer um mais 1. Eu vou usar um script para fazer coisas mais complexas, exemplo de coisas mais complexas. O que eu tinha feito antes, eu vou atribuir a variável a um determinado valor, a variável b outro determinado valor e depois vou executar as quatro operações básicas desses valores. Bom, uma forma de executar isso é apertar o Ctrl e Enter em cada uma das linhas. Olha o que vai acontecer aqui no console na medida em que eu linha a linha aperto o Ctrl e Enter. Linha 1 atribui 3 a uma variável A. Linha 2 atribui 10 a variável B. Veja que essas variáveis estão aqui. aqui, ó. Agora, linha 5, somei A com B. Linha 6, subtraí B de A. Multipliquei A e B, dividi A por B. Todos os resultados vão sendo mostrados no console, executados e mostrados no console. ou seja, o script concentra um conjunto de instruções e eu posso executar essas instruções uma a uma ou posso executar essas instruções todas de uma vez. Como é que eu executo todas de uma vez? Duas formas. A primeira é selecionar todas as linhas como estou fazendo aqui e apertar o Ctrl e Enter. Dessa forma é bom a gente conhecer. Porém, não é a que nós vamos mais usar. A menos quando a gente quer executar um pequeno bloco de código no script maior. Quando eu quero executar tudo, eu vou apertar Ctrl, Shift e Enter. E o R Studio executa tudo de uma vez. Tudo bem? Se eu escrevo instruções R no script porque eu quero usar este arquivo depois, eu posso salvar este arquivo com um nome significativo para mim. Como é que eu salvo o arquivo? Apeto no botãozinho de salvar aqui em cima. E ao tentar salvar este script, ele vai me dizer onde é que você quer salvar isso? O ideal é que a gente salve em uma pasta apropriada onde estão lá nossos arquivos do curso ou do projeto que a gente está desenvolvendo. E eu criei aqui para o nosso curso uma pasta lá na área de trabalho chamada MI. Ok? Então eu criei lá na pasta de trabalho uma pasta chamada MI onde eu vou colocar os arquivos do nosso curso. mas pode ser qualquer pasta pessoal. O importante é que você saiba onde criou e aonde seus arquivos estão colocados. Tudo bem? E aí eu tenho que dar um nome para este arquivo. Ok? Eu vou dar o nome de aula 4. Já existia um arquivo ali na aula 4 e eu estou substituindo. Estou gravando por cima. Pronto. Meu arquivo agora ganhou este nome. Olha só. Aula 4. Perfeito. O que mais a gente viu? Existem linhas de comando ou melhor linhas que podem ser colocadas no script que não são reconhecidas como comando são comentários. Como é que eu inicio um comentário num script é eu começo com o jogo da velha e boto lá um comentário. Por exemplo atribuição de valores significa que as coisas que eu vou executar abaixo daquele comentário tem a ver com o que eu escrevi no comentário e é o que eu estou fazendo. Estou atribuindo valores as variáveis a e b. Vou incluir um outro comentário aqui. Quatro operações básicas. Certo? Se eu tentar executar um comentário o que vai acontecer? Nada basicamente. O que o R fez aqui? Ele simplesmente repetiu o comentário mas isso não tem nenhum processamento. Certo? Como eu apertei duas vezes aqui ele já executou o A mais B porque ele entende que o comentário não deve ser executado então vou executar a próxima linha e só mostra o comentário como foi colocado aqui. Mas comentário não é uma instrução é só uma informação dentro do script para que eu tenha uma dica sobre o código inserido naquele script. Com o tempo os scripts se tornam muito complexos o nosso código se torna muito complexo e se a gente não fizer comentários dentro do código a gente acaba se perdendo se daqui a dois três meses eu revisitar o meu código pode ser difícil de eu entender. Ok? O que mais que nós vimos pessoal? Nós vimos vetores o que são vetores? Vetores são variáveis que armazenam mais de um valor lembram do meu exemplo? Eu gostaria de uma variável que pudesse conter a idade de todos os alunos de métodos inferenciais então criei uma variável com o nome idade e atribuir valores a ela usando essa função C de não me lembro o que é o C se é combination alguma coisa assim porque eles deram o nome C para a variável que me permite criar vetores valores esta função C recebe como parâmetros uma gama de valores então por exemplo as idades aqui da nossa turma de métodos inferenciais sei lá 45 30 23 49 e assim por diante eu poderia colocar valores das idades de todos os alunos vou colocar só 4 para não me demorar ok se eu der o control entre nessa linha olha o que aconteceu aqui do lado idade foi criada ele diz que é do tipo numérico ela tem tamanho 4 e de fato tem 4 elementos nessa variável ocupa 80 bytes no computador e aqui ele diz é um vetor numérico cujos valores são esses tudo bem beleza como é que eu acesso um elemento do meu vetor eu dou um nome do vetor idade e entre colchetes eu informo qual é o índice daquele elemento como assim o índice a posição dele no vetor por exemplo esse daqui é o primeiro elemento esse é o segundo terceiro e assim por diante então se eu quiser acessar o terceiro elemento desse meu vetor eu digo retorne o elemento de índice 3 vou apertar o ctrl enter aqui olha o que ele me mostrou aqui embaixo o elemento 3 é o 23 bateu certo? lembra que eu mostrei uma outra forma de criar vetor com números consecutivos uma outra forma vou colocar aqui no console pessoal de criar um vetor com números consecutivos é dizer qual o primeiro elemento botar dois pontos e qual o último elemento então nesta instrução que eu estou passando para o R ele vai criar um vetor com tantos elementos nesse meio iniciando em 3 e terminando em 7 olha lá 3, 4, 5, 6, 7 criou um vetor eu posso usar esse artifício para dizer aqui no meu vetor idade retorne para mim do segundo ao quarto elemento então retorne para mim do segundo ao quarto elemento quando eu apertar o ctrl enter ele me trouxe o 30 ao 23 e o 49 exatamente o segundo ao quarto elemento também mostrei para vocês uma outra forma de fazer isso eu posso colocar não necessariamente vetores consecutivos mas dentro do colchete eu tenho que colocar um vetor se eu quiser retornar mais de um elemento então eu coloco eu crio eu crio um vetor aqui dentro do colchete dizendo por exemplo me retorne o primeiro e o quarto elemento se eu der o ctrl enter ele deve me trazer 45 e 49 foi o que aconteceu vetores também podem armazenar outros tipos de variáveis que não as numéricas então eu posso colocar uma variável de strings ou de caracteres com os nomes dos alunos de métodos inferenciais e aqui rapidamente eu vou colocar nome 1 nome 2 nome 3 e nome 4 pronto criei um vetor nome que é do tipo caractere que tem 4 elementos de fato tem 4 nomes e ele é um char um caractere de tamanho 4 e aqui uma indicação dos elementos dentro do do vetor como é que ele funciona? da mesma maneira que o outro se eu quiser um nome por exemplo vamos colocar aqui no meu script se eu quiser o nome do terceiro elemento no meu vetor eu boto lá o índice 13 e ele vai me trazer o nome 13 se por outro lado disser ele me traga os nomes me traga o o segundo e o quarto nome ele me trouxe o segundo e o quarto nome ok? mostrei pra vocês também um outro tipo de variável que é a matriz qual é a questão da matriz? a matriz me permite mostrar elementos em mais de uma dimensão aqui eu tenho nos vetores comuns eu tenho uma dimensão só é um tripão aqui tem 4 elementos mas isso podia ter 4 mil elementos e a matriz? a matriz me permite mostrar dados ou conjunto de dados em duas dimensões que seriam o que? colunas e linhas então como é que se cria uma matriz? você cria a partir de um vetor comum suponha que eu tenha um vetor um vetor qualquer aqui com 12 elementos de 1 a 12 meu vetor tem 12 elementos eu gostaria de criar uma matriz com 3 linhas e 4 colunas ou 4 linhas e 3 colunas não importa como é que eu faço? eu quero uma matriz vou chamar de MV que é a matriz do vetor V e vou usar a função matrix a função matrix como toda função deve receber parâmetros dentro dos parênteses vocês estão vendo que o RT já tinha me mostrado aqui uma dica dessa matriz dessa função mas aproveitando que nós chegamos nela eu posso não saber como utilizar uma determinada função do R lembra que nós devemos utilizar para isso o ponto de interrogação que é o nosso help que é a nossa ajuda como é que ele funciona? ponto de interrogação nome da função ele vai trazer aqui do meu lado direito toda a informação que ele dispuser a respeito dessa função vou aumentar um pouco essa janela e aqui ele me diz a função matrix essa aqui ela tem alguns parâmetros o primeiro parâmetro é o conjunto de dados é um vetor o segundo parâmetro é o número de linhas o terceiro é o número de colunas aqui se eu vou começar organizando pela linha ou pela coluna aqui o nome das linhas e colunas quando a gente entra no help e vê alguma coisa como nós estamos vendo aqui esses valores para essas para esses parâmetros é o que nós chamamos de valores padrão então vamos de novo aqui esses valores para esses parâmetros é o que nós chamamos de valores de for padrão de fault enfim significa que se nada eu informar na minha função no momento do meu código se eu nada disser no momento do código simplesmente o R vai utilizar esses valores aqui por padrão mas não faz sentido eu não informar um conjunto de dados senão eu vou criar uma matriz vazia e eu então vou informar como conjunto de dados o meu vetor V de 12 elementos ok aí eu coloco nessa matriz o primeiro elemento que é o meu vetor V e posso informar que eu quero que esses elementos sejam distribuídos em quatro linhas e três colunas por exemplo quando eu der o comando Ctrl Enter ele criou essa matriz aqui e eu posso eu posso mostrar essa matriz aqui uma matriz de quatro linhas e três colunas tudo bem? mais uma vez lembrando que uma matriz admite elementos da mesma do mesmo tipo eu não posso misturar nesta por exemplo eu não posso misturar uma coluna de números inteiros com uma outra coluna que contivesse nomes caracteres não ia funcionar ele não me permitiria fazer isso com uma matriz como é que eu acesso elementos de uma matriz se uma matriz é bidimensional e ela pode ser mais do que ela pode ter mais do que duas dimensões mas vamos parar nessa aqui com duas dimensões se uma matriz é bidimensional para acessar um elemento eu preciso informar duas dimensões então suponha que eu quisesse o elemento da segunda linha com a segunda coluna segunda linha com a segunda coluna é o sexto então eu tenho que informar dentro dos colchetes da minha variável matriz o número da linha e o número da coluna pronto seis se eu quisesse a terceira linha e a primeira coluna então terceira linha primeira coluna ele vai me retornar três e assim por diante ok pessoal então esse é mais um tipo que é o tipo matriz mas tem um tipo que é o que vai ser mais interessante para nós ele é vamos comentar aqui vetores vamos comentar aqui e vamos comentar data frames data frames é que são data frames são matrizes que me permitem combinar colunas com tipos diferentes então eu posso ter uma coluna um vetor uma variável que guarde valores do tipo inteiro posso ter outra coluna que guarde valores do tipo caracter outra coluna que guarde valores do tipo lógico lembram que é o tipo lógico antes de entrar no data frame vamos colocar aqui assim variáveis lógicas lógicas é um tipo de variável que me traz duas possibilidades de valores verdadeiro ou mínimo e elas geralmente são utilizadas em testes que definem como é que vai ser o fluxo do meu código então por exemplo eu uso operadores lógicos para testar coisas eu posso perguntar o R 2 é igual a 4 veja que este igual é um operador lógico eles são dois iguais eu não estou atribuindo 4 em 2 nem poderia não faz sentido este operador combinado de dois iguais pergunta este número é igual a este quando eu executo essa instrução o R me retorna um valor lógico e diz não é falso que outros operadores lógicos eu posso fazer bom vamos melhorar um pouco as coisas lembram que eu tinha aqui as variáveis A e B A A valendo 3 e B valendo 10 então eu posso aplicar operadores lógicos sobre essas variáveis por exemplo A é igual a 10 falso A é maior do que 10 continua sendo falso A é 3 B é não pode ser maior do que 10 A é menor do que B opa é true verdadeiro de fato B é igual a 10 A é igual a 3 então A é menor do que B que outros operadores lógicos eu posso utilizar eu posso perguntar para mim se A é diferente de B tem que retornar verdadeiro correto e retornar verdadeiro certo então variáveis lógicas eu poderia utilizar isso num vetor como um todo por exemplo meu vetor idade meu vetor idade continua carregado aqui não é ele continua aqui ele continua na memória então eu posso perguntar por exemplo se é quais os elementos do meu vetor idade são maiores do que 30 olha o que ele vai me retornar ali no console ele vai pegar esse teste aqui e vai fazer elemento a elemento dentro do vetor então quais elementos do vetor idade são maiores do que 30 aí ele me retorna um outro vetor de valores lógicos dizendo o seguinte lembra do meu vetor idade deixa eu repetir aqui embaixo ele me disse o seguinte olha o primeiro elemento é sim maior do que 30 o segundo não é e não é mesmo o primeiro é o segundo é igual a 30 o terceiro é maior do que 30 não também não é e o quarto é maior do que 30 é 49 e se eu perguntar assim quem é maior ou igual a 30 olha como mudou o primeiro elemento é maior do que 30 o segundo elemento é igual a 30 certo ele é 30 também o terceiro elemento não ele não é maior ou igual a 30 e o quarto elemento é maior ou igual a 30 então eu faço testes lógicos com operadores lógicos e esses operadores vão me permitir dentro do código tomar decisões de fluxo o que que eu posso executar quando alguma condição for verdadeira e o que que eu executo quando essa condição for falsa pronto voltando aqui aos data frames então data frame é uma tabela é uma matriz que me permite colunas com tipos diferentes de variáveis perfeito como é que eu crio como uma variável padrão certo um nome de variável e aí eu utilizo a função data frame a função data frame que já está definida está construída dentro do R para mim e aí alguns de vocês perguntaram poxa mas então já tem muita coisa feita isso daí já é próprio não tenho que inventar não não tenho que inventar com o tempo nós vamos nos acostumar com o nome dessas funções ok nós vamos nos acostumar e aprender a usar e aquelas que a gente ainda não conhece ou eventualmente vier a precisar nós também vamos aprender a procurar isso no help e no maior help de todos que eu comentei com vocês que é o Google são esses sites de pesquisa muitas vezes você escreve lá função R para quebrar um nome no meio ele vai achar ele vai dar um exemplo de alguém que já fez então não vamos reinventar a roda vamos simplesmente utilizar aquilo que já deu trabalho para alguém fazer e muito trabalho e em geral essas pessoas que fazem essas coisas fazem de uma forma otimizada se a gente tentar fazer igual não vai ficar tão bom é melhor usar o que está feito e a partir daí criar os nossos estudos aplicar isso às nossas necessidades então gente o que é um data frame ele é uma tabela que combina diversos tipos de coluna diversos tipos de variáveis e a função data frame recebe para criar essa tabela exatamente os vetores então por exemplo eu posso ter aqui o vetor nome que nós tínhamos criado e o vetor idade como parâmetro quando eu executar isso daqui o R criou a função criou a variável df data frame de novo pessoal eu vou mudar esta visualização de grid para list porque quando eu mudo o R me dá esta visualização ele divide data frames e matrizes entre aquelas variáveis que são valores ou vetores tudo bem ele faz esta divisão vejam que quando eu criei um data frame com os vetores nome e idade que eu já dispunha ele colocou isto nesta aba data significando que é uma tabela já disponível para uso ao pressionar o df ele me abre aqui essa tabelinha com os nomes que eu tinha criado com a idade que eu tinha criado e se eu apertar nessa setinha ao lado da variável ele me abre também a composição daquela tabela tem duas variáveis nome e idade uma é do tipo fator categórica a gente vai ver e a outra é numérica tudo bem como é que eu acesso um vetor desse ou um elemento de um vetor desse dentro de uma variável chamada data frame dentro de uma variável do tipo data frame só olhando aqui também pessoal ele me diz aqui quantas observações eu tenho quatro observações é verdade quantas variáveis eu tenho duas então duas variáveis então esse visualizador aqui já me dá todos os as características desse meu data frame como é que no código eu vou fazer referência a um elemento ou a uma coluna aqui do meu data frame gente eu boto o nome da variável o nome do data frame o símbolo dólar e quando eu faço isso o R já me abre aqui a dica opa sumiu mas vai reaparecer quando eu boto aqui o R me abre o conjunto de variáveis que estão dentro daquele data frame eu posso escolher me mostra aqui todas as variáveis tudo que tem no vetor nome nesse data frame e ele me mostrou nome 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 ele me mostrou gostaria de acessar somente o segundo elemento do vetor idade então eu escolho o vetor abro o colchete o segundo elemento é o 30 30, exatamente, 30, que está mostrando aqui na nossa tabelinha, tudo bem? A gente vai ver isso muito durante o curso, tá pessoal? Então vocês vão acabar se acostumando com isso. Não tenho dúvidas, eu sei que agora, nesse primeiro momento, é o primeiro contato, é o primeiro impacto, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa disciplina? Calma, tem crise, vai dar certo no final, mas vai ter transpiração, gente, não tem milagre não, ok? Bom pessoal, então eu acho que até aqui eu consegui cumprir com basicamente todos os conceitos que a gente viu durante a nossa aula de hoje, tá? Só para dar mais um exemplo das nossas possibilidades, vamos brincar um pouco, vamos fazer o computador trabalhar para nós. Lembra que nós vimos medidas de tendência central e medidas de dispersão? Já existem funções próprias no R para a gente calcular essas medidas. medidas. Então vamos lá, medidas de tendência central e tendência central. Bom, para eu calcular uma média, eu preciso calcular isso em cima de valores numéricos. Nós temos um vetor numérico, o vetor idade. Lembra dele, né? O vetor idade tem quatro elementos. Agora eu posso utilizar o meu vetor idade, eu posso até utilizar o vetor idade contido dentro do data frame. Os dois são, tem o mesmo conteúdo. Como é que eu calculo a média desse vetor idade? Todos os elementos dentro do vetor idade, eu uso a função min e coloco dentro dela o meu vetor. Se eu mandar executar a função min, ele vai me dizer a idade média das pessoas da aula de métodos inferenciais contidas naquele vetor é 36,75. Será que é verdade? Como é que a gente faz isso? Como são só quatro elementos, dá para tirar a prova, né? 45 mais 30, mais 23, mais 49, dividido por 4. Bateu. Bateu. Deixa eu lembrar como é que é a função mediana, pessoal. Fiquei me vendo. Isso mesmo. Então, qual é a mediana? Antes do computador calcular para nós, vamos tentar calcular. Lembra como é que a gente calcula a mediana? Vamos colocar o nosso vetor em ordem, né? 23, 30, 45 e 49. Bota o nosso vetor em ordem crescente. Pega o elemento do meio. Não tem elemento do meio. Então, o que nós temos que fazer? A média entre os dois elementos centrais. Qual que é a média entre 30 e 45? 30 mais 45. Dividido por 2. 37,5. Então, a nossa mediana. Medianidade. Deve dar 37,5. Então, está batendo. E a moda, pessoal? Bom, aqui nem tem moda, né? Mas a moda eu vou deixar para o laboratório. Tem uma parte lá no laboratório que vocês têm que calcular a moda. E eu mostrei uma funçãozinha lá. Como são as medidas de dispersão? Medidas de dispersão. Vou ver se eu sento aqui. A medida de dispersão que nós vamos utilizar aqui, basicamente, é o desvio padrão. Standard Deviation. SD. Se eu passar o vetor idade, com parâmetro para essa função, ele vai me dar ali o desvio padrão. 12,28. Lembram como é que a gente... É óbvio, ninguém vai reescrever essa função. A função já está pronta. Usa a função SD. Desvio padrão. Mas, na aula passada, a gente fez todo um caminho para chegar a esse desvio padrão. Lembra como é que era? Ah, subtraía de todos os elementos do meu conjunto a média. Como é que eu faço isso? Olha, gente. Para facilitar, vamos atribuir a média da idade. É uma variável chamada mu, mi. Joguei a variável mu. Média está aqui. Eu subtraía da média todos os elementos do meu vetor idade, por exemplo. Isso daqui é uma forma de fazer. Estou subtraindo, ou da média, ou estou subtraindo a média de todos os valores do meu vetor idade. Olha lá o que eu consegui. E aí eu somava isso. Poxa, mas se eu somasse isso... Existe uma função são. Se eu somasse isso, ia dar zero. Qualquer que seja o meu conjunto. Lembram disso? Que a média é o centro de massa. Então, não adiantava somar a diferença dos elementos para a média. Eu tinha que somar essa diferença elevada ao quadrado. Então, vou empurrar um pouquinho para lá. Eu vou dizer assim. Eu vou somar a diferença elevada. Ao quadrado. Quando eu fazia isso, eu conseguia ter um número legal que me permitia diferenciar aqueles conjuntos. Porém, eu continuava tendo um problema. Isso daqui, essa medida de expressão, era dependente da quantidade de elementos dentro do meu conjunto. Então, para isso, eu dividia pelo número de elementos no meu conjunto. Existe uma função, eu vou chamar aqui de atribuir para variar do N. Uma função chamada length. Comprimento, em inglês. Length do quê? Do meu vetor. Quantos elementos tem o meu vetor? Quatro. Certo? Aqui. Ele acabou de mostrar para mim. Então, para que não fosse dependente do número de elementos, a gente dividia isso pelo número quantitativo total de elementos no meu vetor. E agora eu tenho a soma das diferenças quadráticas, a média da soma das diferenças quadráticas. Em outras palavras, isso daqui era a triântica. Tudo bem? Tínhamos um problema que era a questão da unidade medida. Ter uma variância, uma medida de expressão, numa unidade diferente. Metros, metros quadrados, enfim. O que nós fizemos com isso tudo? Temos aqui e tiramos a raiz quadrada dessa coisa, que eu tenho duas formas de fazer. Ou uso a função SQRT ou elevo a meio. Então, SQRT. Vamos usar a função. Pronto. Vou fazer uma coisa, gente. Vamos colocar assim. Variança. Vamos jogar nessa variável. O meu desvio padrão. Nada mais é do que o desvio padrão. Nada mais é do que a raiz quadrada da variança. Tudo bem? Vou mostrar esse desvio padrão. Deu 10,63. Será que eu errei alguma coisa? Soma. Isso. Soma das diferenças quadráticas sobre N. Tirei a raiz. E se eu usasse diretamente o SD? Deu 12. Qual é a diferença? Essa função SD, ela trabalha com um conjunto de dados como se fosse a amostra. E eu calculei o meu desvio padrão como se eu estivesse tratando da população. O que a gente tem que fazer? Quando eu trabalho com amostra, eu estou trabalhando com números de grau de liberdade. Acredito que agora vai dar certo. Variança da amostra. Desvio padrão da amostra. Deu 12. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos. E até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto